Consenso. Governo Lula longe do esperado por seus apoiadores, aliados, investidores e por ele mesmo. E quem afirma não é o sofá de pobre, e sim os fatos, a vida real, o que vem acontecendo no dia a dia do país que está explodindo exatamente naqueles que Lula prometeu apoiar quando em campanha. Os mais carentes, os que mais precisam e estão totalmente abandonados à própria sorte. Setor produtivo quebrando, desemprego em alta, o dinheiro perdendo seu valor, poder aquisitivo da população cada vez menor, preços de mercados, o custo de vida no geral está acima do que o brasileiro pode bancar. E os números da economia? Bom, esses são desastrosos, enquanto o presidente continua com narrativas contraditórias que desmentem o seu próprio discurso e demonstrando claramente que o seu interesse é impor uma ideologia, que prega partido forte, poderoso, população empobrecida, impotente, dependente e sem poder de reação. A mídia, a mídia financiada e remunerada, tenta de todas as formas desviar o foco, atacando o ex-presidente. Mas a cada tentativa frustrada, a imagem do homem parece crescer ainda mais. Acusações não faltam. Algumas até viraram memes, porque não tem como ser diferente. Aquela da molestar baleias é o cúmulo do absurdo. Mas tem também, agora eles estão se baseando em denúncias. O que o Cid, o famoso Cid, falou, ou o que o Freire Gomes falou, é a razão para a prisão perpétua de Bolsonaro. Só que ninguém comenta sobre algumas delações contra Lula, não de forma aleatória, vindo embasadas com fatos, nomes e números de pessoas que estavam sempre ao lado dele, parecem que não tem valor perante aquilo que hoje nós chamamos justiça. Mas não vamos nós agora resumir esse vídeo a comentários sofá de pobre. Deixemos vocês com imagens que baseiam a nossa tese. O que é o Cid O Cid também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões de aldebreche, numa conta corrente de disponibilidade. Recebeu o seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Olha que vergonha, ganhando marmita e ainda assim, com uma meia dúzia de gado pingado. Como é que esse cara fez 60 milhões de votos, mentira? Não dá para acreditar. Tá aí, gurizada, agora é a saída da passeata aí, ó. Olha o galerão aí. Olha só a galera. Aí depois eu quero ver o que é a RBS, os outros vão mostrar a multidão que veio esperar o presidente da república. Eu vou botar aqui para gravar, né, para todo mundo saber o que está acontecendo. Eu vou botar aqui. Eu sou um veterano militar, meu nome de guerra é Lisboa, tenho 80 anos de idade, sou escritor e analista político. Este vídeo eu gravei especialmente para você, Alexandre de Moraes, militante comuno globalista, que se faz passar por ministro do Supremo Tribunal Federal. Você passou dos limites, cara. Acha que depois das maldades que está fazendo ao nosso povo, vai ficar impune? A farsa da toga não dura para sempre. Nem para você e nem para os demais falsários dos tribunais superiores. Seu sangue frio é impressionante. Mas sectarismo e truculência não são escudos contra o revide pela justiça e pela verdade. Você vai ser preso, pode ter certeza. Não adianta fugir do Brasil, porque vamos buscá-lo onde você estiver. Você não tem onde se esconder. Você desperta no mundo todo um sentimento de repulsa ou de desprezo. Você revelou ao mundo uma auto-imagem de todo poderoso mestre soberano do brefe político. Você aparenta ter incorporado a fisionomia de Mussolini com o instinto cruel de Lênin, a mentalidade psicopática de Hitler e a perversidade de Stalin. Você é perigoso para tudo e para todos. Até para você mesmo. Sua levistação política não tem sustentação, vai desabar. Você não tem para onde fugir. Nenhum governo quer por perto um tirano opressivo, um transtorno de personalidade social. Os globalistas não confiem em você, pelo seu desequilíbrio emocional. Para o comunismo, você é apenas um estepe, enquanto o pneu principal está furado. Para o império do crime, você é como um produto nocivo descartável. Quando perder a utilidade, vai sumir no lixão tóxico. Você não constrói nada. Você destrói tudo o que toca. Seu senso de razão é o de um rolo compressor. E como você não é um magistrado, um agente regular do governo, é apenas um infiltrado a serviço de um sistema político criminoso, que você não é um magistrado. Todas as indenizações das vítimas dos seus desatinos, das viúvas que você criou, sairá do seu patrimônio, depois do acerto com os cofres públicos. Você vai ser preso, Alexandre de Moraes. Mas não vai ser enforcado, como falou, nas suas narrativas mentirosas. Não. Você tem a proteção da lei. Vai ser preso com todos os direitos que a democracia lhe concede. Mas nada impede que receba a visita de todas as suas vítimas. Como serão milhares de visitantes, o ideal é colocá-lo em uma jaula em praça pública. Ficará atrás das grades, algemado e contornozeleira. Milhares de injustiçados, civis, militares, crianças, indígidas, viúvas e órfãos das suas vítimas, desfilarão calmamente na sua frente. Todos olhando em silêncio para a sua cara. Mas felizes, porque afinal a justiça foi feita. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!